E depois o corpo foi encontrado numa estrada lá da zona rural do município de Maranhãozinho que fica às margens da BR-316, a cerca de 150 quilômetros aqui da cidade de Santa Inês. Ana Caroline Souza Campello tinha 21 anos de idade. Era natural de centro do Guilherme, cidade que fica a 284 quilômetros de São Luís. Ela havia se mudado há poucos meses para o município de Maranhãozinho, onde foi brutalmente assassinada com requintes de crueldade e perversidade. A jovem trabalhava em uma conveniência de um posto de combustível. De acordo com a polícia civil, ela havia se mudado para Maranhãozinho para morar com uma outra mulher que não foi identificada até o momento. O sonho de Ana Caroline era entrar para o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Maranhão. Sonho esse que foi interrompido de uma forma selvagem. De acordo com a polícia civil, Ana Caroline desapareceu por volta de 1h30 da manhã de domingo, dia 10, após ter saído do trabalho na madrugada. O desaparecimento dela foi comunicado à polícia militar pelo tio da vítima. Aos policiais, ele informou que havia encontrado uma bicicleta e o celular que pertenciam à jovem próximo à casa onde ela vivia. O corpo de Ana Caroline foi encontrado nas primeiras horas da manhã de domingo em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Caximbós, lá no município de Maranhãozinho. Segundo a polícia militar, a jovem foi brutalmente assassinada e teve a pele do rosto, o couro cabeludo, olhos e orelhas arrancados, retirados de uma forma brutal. Antes de ter o corpo localizado por policiais militares, uma vizinha de Ana Caroline, que não foi identificada, informou que viu a jovem com um homem antes de desaparecer. Segundo a testemunha, ela teria ouvido uma mulher chorando na presença de um homem em uma motocicleta. Ele estava usando uma camisa de cor branca. A testemunha contou à polícia que chegou a colocar uma lanterna em direção onde estava a mulher e o rapaz para tentar ver o que estava acontecendo. Em seguida, ele colocou a moça na garupa da moto e teria fugido em direção a uma estrada vicinal. Exatamente essa estrada que dá acesso ao povoado Caximbós, lá no município de Maranhão. A polícia informou que ainda não identificou nenhum suspeito do crime. Testemunhas foram ouvidas nesta terça-feira, dia 12, na Delegacia Regional de Governador Nunes Freire, lá no interior do estado. O caso agora está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do estado do Maranhão. A Superintendência do interior, familiares e amigos de Ana Caroline levantaram a hipótese de que ela foi alvo de homofobia. A polícia civil não confirmou esta linha de investigação. Ana Caroline foi velada e sepultada nesta terça-feira, dia 12, em uma igreja católica, em centro do Guilherme, sua cidade natal. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos da jovem. No caminho para o sepultamento de Ana, parentes fizeram um protesto pelas ruas da cidade e pediram justiça para o caso macabro. A balada com a morte da filha, dona Carmelita da Silva Souza, a mãe de Ana Caroline, descreveu a filha como uma menina meiga e que tinha prazer em viver a vida. Ela pediu justiça para o caso. A polícia civil passa a investigar esta morte na tentativa de identificar, prender e saber quem ou por que tiraram a vida de Ana. Um crime que abalou não somente Maranhãozinho, mas todo o estado do Maranhão. Um crime terrível que chocou a sociedade inteira. Eu sou William Vieira e este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente também no Kauai.